Bom, uma coisa é fato, se você tem um problema e conta pra alguém, você já ganha dois, porque essa pessoa já vai entrar no seu problema. Se você conta pra outra, já pensou? Você ganhou três. Se for na casa de alguém, então, ih, a coisa fica maior. Por que a gente faz isso, hein? Por que você gosta de se lamentar, de dramatizar, de espalhar coisa? Na verdade, a melhor solução diante do problema é não contar pra ninguém. É ficar na sua, ficar quieto, ficar calado, ficar calmo, sereno, confiante. As respostas vão chegando. Eu confio muito na vida. A vida sempre me traz aquilo que eu preciso saber e as respostas que eu preciso dar. Por isso, eu nunca tô contando os meus problemas pra ninguém. Não é que eles não existam, mas eu não saio por aí contando. Eu não dramatizo, eu não problematizo. Eu não dou aquela força, eu não dou aquela moral pro problema. Eu não multiplico o problema, eu reduzo, reduzo. A gente pode reduzir muito as coisas, viu? As coisas não vão como a gente imagina, mas vão pelo caminho delas. Então, fica calmo, relaxa. Tudo que você quer, já está vindo pra você. Confie.